E hoje foi dia de lançamento da Rota da Inovação Sustentável numa das maiores feiras do setor sucro energético do país, a Fena Sucro e Agrocana, em Sertãozinho. A ideia é mostrar soluções e tecnologias focadas em sustentabilidade. Momento Fena Sucro e Agrocana. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E base química, 100% bioenergia em tudo. Esta faixa verde pelo corredor não foi feita por acaso. A Rota indica as empresas que participam da Fena Sucro e Agrocana, em Sertãozinho, e cumprem os protocolos da sustentabilidade. Utilização de água, destinação correta da sobra dos equipamentos, dos subprodutos, que na confecção de um equipamento você tem ali o descarte. A destinação correta desse descarte é muito avaliada nessas indústrias, nas grandes indústrias. Então a destinação correta é uma dessas áreas. A questão da iluminação, hoje nós temos as grandes indústrias com fotovoltaica já. E a questão social, as empresas que têm um refeitório diferenciado, que atendem as necessidades dos seus funcionários, atreladas a todos essa questão de ESG. A empresa onde o Alexandre trabalha foi selecionada para a Rota este ano, graças à produção diferenciada de moendas. Nós começamos lá atrás no açucarial, há 20 anos atrás, o rendimento de uma moenda, energia jogada fora, o rendimento era 60%. Com o fornecimento de redutores planetários, nós levamos essas moendas para uma eficiência de 95%. Então fazendo economia de energia. E essa energia, que não desperdiça mais, hoje ela é usada para geração de energia e as usinas vendem para o mercado. Não é só isso. A multinacional alemã, com sede em Dayatuba, também utiliza luz natural para evitar gasto de energia com lâmpadas. Não usa mais papel nos serviços administrativos. E também é adepta da economia circular. Por exemplo, o alumínio. A gente tem sistema de injeção de alumínio. Essa injeção de alumínio, ela sobra algumas rebarbas de alumínio. A gente coloca ela dentro de um forno de novo. A gente transforma no alumínio líquido e reaproveita. Mais de 800 marcas e 3 mil produtos estão expostos na Fena Sucro e Agrocana deste ano. O evento é o primeiro do mundo voltado exclusivamente para o setor bioenergético. E a rota da sustentabilidade e inovação veio para ficar. Essa rota é uma novidade desta edição da Fena Sucro e Agrocana. Por enquanto, oito empresas já fazem parte dela. Mas para o ano que vem, esse número deve aumentar. É o que garante o diretor da feira, que já seleciona os pedidos. Nós temos um setor hoje muito sustentável, amigo da natureza. E nós queremos que os nossos fornecedores de produtos e insumos das nossas indústrias de base também se adequem a essa nova vertente mundial de ser sustentável, ser amiga da natureza. Então, a rota da inovação faz uma ficha técnica, vê quais são as inovações e quais os tipos de protocolo que as indústrias já estão utilizando no seu dia a dia a fim de melhorar o meio ambiente. E a gente enaltece tudo isso aqui na feira, dando destaque para esses expositores. Luiz é de uma empresa de automação que veio de São Paulo e participa pela primeira vez da Fena Sucro. A produção de motores elétricos cada vez mais eficientes deve garantir a inclusão da empresa na rota da edição do próximo ano. 45% do consumo de energia elétrica global vem de motores elétricos. Conforme as tecnologias vão evoluindo, esses motores vão ficando mais eficientes. mais eficientes você consegue ter uma proposta de sustentabilidade melhor. As mulheres estão engajadas no tema. Essa turma reúne 65 produtores de cana de todo o Brasil interessadas em incorporar soluções cada vez mais sustentáveis e inovadoras em suas empresas e propriedades. Laura produz a primeira cachaça sustentável do mundo em Batatais e faz parte do grupo. Há alguns anos a gente tem visto a feira nessa vertente, por exemplo, de uma pegada mais sustentável, emissões menores de CO2, conversão, eficiência energética. Então é isso que todo ano a gente vem buscar melhorar aqui na nossa produção da cana. Momento Fena Sucro e Agro Cana. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. E Base Química. 100% bioenergia em tudo.